Novamente, agora a gente vai fazer algumas questões referentes à idade média, ok? Para continuar retirando aí algumas dúvidas, fazendo aí alguns comentários, certo? Mais para frente, vamos voltar fazendo mais questões de antiguidade, também de idade moderna. Então, vamos perpassar por vários dos assuntos que a nossa primeira apostila aí coloca, certinho? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma tela de questões sobre idade média, certo? Para que a gente possa analisar e comentar os principais aspectos dessa época fundamental na história da humanidade, certinho? Então, deixa eu pegar aqui, idade média. Vocês já estão vendo aí as questões, certinho? Pessoal, então, vamos ler junto, vamos comentar, vamos analisar, questionar e pensar um pouco. Então, vamos lá. Seguinte. Todas as questões de vestibular, dessa vez agora sobre idade média. Então, está colocado o seguinte na questão. Segundo a historiadora Nili Rubin, longe de serem estéreis e previsíveis, as universidades medievais produziram não apenas servidores civis e burocratas eclesiásticos, como também pensadores radicais, cuja obra teve impacto real e que, apesar de suas críticas desafiadoras, morreram em suas próprias camas, e não na cela de uma prisão. Olha que legal, hein, pessoal? É uma visão diferente sobre a questão do pensamento, da ciência, do conhecimento na Idade Média. Certo? A partir desse excerto e dos conhecimentos sobre o período medieval europeu, assinale a alternativa que relaciona as universidades com o seu contexto de surgimento e expansão. Lembrando, pessoal, que as universidades surgem nesse contexto de Idade Média. Ok? Então, vamos lá. As universidades foram patrocinadas pelo papado. Tudo bem, até aí poderemos continuar lendo o porquê. Vocês lembram que as primeiras universidades surgem dentro da Igreja Católica, e depois, com o passar do tempo, vão se afastando da Igreja. Certo? Para fornecerem profissionais preparados para atuar num contexto de expansão marítima, aí pode parar de ler, pessoal. Pensa bem. A expansão marítima, que é um outro assunto nosso, ela acontece na Idade Moderna, e não na Idade Média. A questão letra A misturou, então, expansão marítima com a Idade Média, o que não é correto. Ok? Letra B. As universidades foram patrocinadas pelos comerciantes burgueses, não na Idade Média, pessoal. Patrocinadas pela Igreja Católica. Ok? Comerciantes burgueses tornam a questão errada aí. Letra C. As universidades foram patrocinadas pelo papado. Tudo bem. Ou por reis e príncipes. Tá. Afim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de renascimento urbano e comercial e de formação dos primeiros estados nacionais. Principalmente Portugal, né, pessoal? O que se deu nesse contexto de fim de Idade Média. Tornando-se espaços autônomos de valorização do conhecimento científico. Gente, o que a letra C está dizendo é verdade que tem muito a ver com o texto que a gente acabou de ver. Ok? É a nossa resposta. Porém, vamos eliminar a DAE. As universidades surgiram patrocinadas pelo papado. Tudo bem. Afim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de declínio do poder da nobreza com o intuito de criar espaços autônomos para o estudo do direito e da matemática de modo a servir a nascente administração eclesiástica. A questão foi toda muito bem só que errou quando colocou a administração eclesiástica. Não, pessoal. A administração pública, o Estado, né? A Igreja Católica já tinha, desde muito tempo, a sua administração eclesiástica. Que não era formada nas universidades. E sim que era formada nos mosteiros e nos conventos, nos seminários da Europa. Ok? Então a palavra eclesiástica torna a questão errada. Letra E. As universidades surgiram patrocinadas por reis. Mais pela Igreja, né, pessoal? Mas continua lendo. Principizou pelo papado. Afim de fornecerem profissionais, tanto para o gerenciamento eclesiástico das cidades pertencentes à Igreja, quanto para as corpos nascentes das monarquias nacionais, em um contexto de revolução científica. Pessoal, a questão foi muito bem também, exceto quando colocou contexto de revolução científica. Lembram que a revolução científica acontece na Idade Moderna com o Renascimento Cultural, e não nessa época de Idade Média que a gente está abordando na questão. Ok? Revolução científica, então, torna a letra E errada. Então, resposta, letra C. Ok? Vamos, então, para a questão número 2, que vocês estão vendo aí na tela. Que coloca assim, galera, ó. Leia o documento a seguir. Não estabeleceremos no nosso reino nenhum subsídio ou escudagem, que é um posto, sem o consentimento comum do nosso reino. Nenhum homem livre será detido, preso ou privado de seus bens, ou levado de qualquer maneira, salvo em virtude de um julgamento legal por seus pares. A ninguém venderemos, recusaremos, o direito ou a justiça. Todos os mercadores poderão, livre e seguramente, sair da Inglaterra, aí vir e morar, e aí passar, por terra ou por mar, para comprar e vender. Instituímos e concedemos, nos nossos barões, a garantia seguinte. Eles elegerão 25 barões de reino, que lhes aproverem, os quais deverão, com todo o seu poder, observar, manter e fazer observar paz e as liberdades que nós conhecemos e confirmamos pela presente carta. Ok? Um documento longo, né, galera? Bom, dito isso, está falando da Inglaterra, num contexto de transição da Idade Média para a Moderna. Vocês lembram que a Inglaterra avançou muito no processo de revolução, de iluminismo, de criação do Estado. Então, vamos lá. Sobre o que será que esse documento está falando? Vamos ver cada alternativa aí, galera. Se refere à Declaração de Direitos, o famoso Bill of Rights, de 1689, na qual o rei Stuart Jaime II, pode parar de ler, pessoal, porque a Declaração de Direitos de 1689 não foi feita por Jaime II, e sim por Maria Stuart e Guilherme de Orange. Ok? O Jaime II já havia saído há muito tempo do poder. Letra B. O Conselho Comum, também chamado de Câmara dos Comuns, né, pessoal, que era uma parte do parlamento inglês, dos 25 barões, órgão do qual nascerá a Câmara dos Lourdes, que era uma outra instituição do parlamento inglês, isto é, o parlamento inglês, em 1215, para limitar os abusos do rei João Senterra, garantindo a justiça e a liberdade econômica. Olha, pessoal, uma dica importante para vocês fazerem essa questão é pensar o seguinte. Todas as afirmações, as alternativas aí, trazem datas. E a gente está tratando de Idade Média. Dessas todas as datas aí, apenas uma está dentro da Idade Média, que é exatamente esse período de 1215, que é século XIII. Repara bem como em todas as outras alternativas, elas estão falando de datas já da Idade Moderna, ou que não corresponde à questão. Então, eu vou dar essa dica para vocês fazerem essa questão. Então, por exemplo, a letra B, o que ela está afirmando, está muito bom. Olha o ano 1215. Agora, olha a letra C, 1689. Gente, isso aí já é Idade Moderna, é século XVII. Olha a letra B, 1485. Isso aí já é século XV, é período da expansão marítima. Olha a letra E, também em 1649. Então, assim, se está tratando de Idade Média, tem que ser uma data que corresponda à Idade Média. Então, observando isso, lembrando que a Idade Média vai até o século XIV, então até 1300 e alguma coisa é a Idade Média, ficaria a letra B. Então, essa a gente vai fazer assim, que fica mais simples para liberar espaço, para a gente fazer outras questões, como, por exemplo, a número 3, que é bem interessante. Galera, vejam aí esta imagem, certo? Da questão número 3, que mostra a atuação da Inquisição na Itália. Certo? Inquisição é essa que atuou na Itália, Espanha, Portugal e outros países europeus. O que a gente vê aí é o famoso alto de fé. Pessoas sendo queimadas na fogueira da Inquisição. Pessoas chamadas de herege. Certo? E já na Idade Média, a Igreja Católica fazia isso. E também vai continuar fazendo na Idade Moderna. Ok? Bom, a imagem reproduz um alto de fé, como eu disse. Essas cerimônias, então vamos lá, letra A. Ocorreram em todos os países da Europa e nas regiões colonizadas por portugueses e espanhóis. Galera, eu eliminaria a letra A quando ela fala que ocorreram em todos os países da Europa. Não. Na Inglaterra, por exemplo, não ocorreu. Porque a Inglaterra era anglicana. E por a gente também estar tratando da Idade Média, na Idade Média, lembram, não existe o conceito de país. Então, quando é colocado, ocorreram em todos os países da Europa, eu eliminaria por isso também. Tá bom? Letra B. Permitiram a difusão do catolicismo. Tá, tudo bem, né? Se você está perseguindo quem critica o catolicismo, você está fortalecendo a difusão dele. Tudo bem. E tiveram um papel determinante na erradicação do protestantismo. Galera, o protestantismo acabou? Foi erradicado? Foi banido? Entrou em extinção? Não. Mesmo o catolicismo perseguindo. Ok? Então, a erradicação ali torna a letra B errada. Letra C. Essas cerimônias eram conduzidas por autoridades leigas, autoridades, não, gente. Autoridades religiosas. Padres, bispos, faziam isso. Certo? Então, letra D. Tinha um caráter exemplar, tipo de dar uma punição final para a pessoa. Sim. Expondo publicamente os réus, forçados a pedir perdão antes de serem encaminhados para a execução. Muito boa, né, galera? A lógica da fogueira é isso. A pessoa pediria perdão pelos seus pecados, mas ainda assim morreria como punição. E o povo que está ali assistindo iria ficando chocado com tudo aquilo. Não é? Letra D, então, está interessante. Vamos ver a letra E. Visavam executar judeus islâmicos. Tudo bem. Não atingindo protestantes. Claro que dizia protestantes, galera. Não é? Atingia judeu, islâmico, protestante e até mesmo católico, desde que considerado bruxa, herege. Certo? Então, a letra E está errada. A melhorzinha aí é a nossa letra B de W. Ok? Pessoal, vamos fazer, então, a última aí, a número 4, e comentar sobre essa pirâmide social que vocês estão vendo aí. Vemos, então, uma pirâmide social medieval. Certo? E vamos analisar o seguinte aqui. A queda de Roma e as invasões bárbaras provocaram na Europa profundas mudanças nas relações políticas e sociais e econômicas também entre o Estado e os cidadãos, estabelecendo como base a vinculação pessoal entre os senhores vassalos e servos. Certo? Então, está aí uma pirâmide social medieval. Sobre o período do século X ao século XV na Europa, a soma das alternativas corretas é a seguinte. Então, vamos ver aqui, pessoal. Olha, tem a número 1, a 2, a 4. Vamos ver qual está certa e somar tudo isso aí. Certinho? Afirmação número 1. A Idade Média na Europa foi caracterizada pelo aparecimento, apogeu e decadência de um sistema econômico, político e social denominado de feudalismo. Feudalismo aconteceu na Idade Média, galera? Sim. Não é? Então, está muito certo. Número 2. Durante o predomínio do feudalismo, os reinos europeus contavam com um forte governo centralizado. Galera, na Idade Média, poder não é centralizado. Poder é fragmentado, descentralizado. centralizado era apenas na Idade Moderna e com absolutismo. Número 2. Não é verdade. Número 4. A sociedade do período era composta por três grupos principais. Galera, a sociedade medieval era composta de clero, nobreza e camponeses. Sim, não é? Cada um desempenhando uma função necessária para o bom funcionamento do sistema. A igreja reza, a nobreza luta e o servo planta. Show de bola. Número 8. O clero possuía grande importância no mundo feudal, cumprindo um papel específico em termos de religião, formação moral e ideológica. Ok. O clero dominava a cultura na Idade Média. A número 8 também está certa. 16. A economia era baseada no comércio. Pode parar, né, pessoal? Comércio intercontinental ainda. A economia feudal era basicamente de subsistência. Então, não é verdade. Número 32. O principal regime de trabalho que marcou o feudalismo foi a servidão. Sim, a qual impunha uma série de obrigações e taxas do servo para com o senhor feudal. Não é verdade, pessoal? O servo deveria trabalhar e pagar impostos. Certo? Bom, analisando, então, quais são corretas e dando a sua forma, estariam corretas a 1, a 4, a 8 e a 32. Somando tudo, totaliza 45. Ok? Galera, então, a gente fez aqui mais uma bateriazinha de questões. Questões fechadas a gente costuma demorar mais para fazer do que as abertas, né, porque elas necessitam de um pouco mais de análise. Certinho? Bom, vamos fazer outras mais para frente, inclusive de outros assuntos e voltar em assuntos já comentados também, para poder aí retirar eventuais dúvidas de vocês e garantir a melhor preparação possível. Certinho, pessoal? Grande abraço, então. Tchau.